Fala pessoal, muito boa noite. Estamos fazendo agora mais um vídeo, só que hoje nós vamos falar da Cielo, tá? Da Pro Farma nós falamos agora, nós vamos falar da Cielo agora, tá bom? Mas antes, deixa eu trazer aqui alguns esclarecimentos, tá? Você tá ouvindo música de fundo, a igreja aqui na frente tá tendo culto, então estamos aqui fazendo o nosso trabalho e também respeitando eles, tô com a sacada aberta pra entrar, aparejar aqui também e ouvindo de fundo um louvor, beleza? Vambora! Ó, pessoal, nós vamos falar hoje da Cielo na nossa análise rápida, tá? Um ativo aqui que também me pediram, faz tempo que eu não falo dele aqui na nossa análise rápida, então eu decidi fazer Cielo hoje aqui pra gente, fechado? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações, tá? Compartilha o nosso trabalho também com seus amigos pra dar essa força pro canal. E nos comentários, tá aberto? É pra você! Interaja comigo, me diga o que você acha da Cielo e também me pede aí qual o próximo ativo eu devo acompanhar pra você no próximo análise rápida? Pede aí, o final de semana tá chegando, eu quero fazer uma bateria de vídeos aí pra vocês, tá? Porque eu vou ficar ausente, vou ajudar meu pai no sítio, fazer algumas coisas no sítio, mas eu quero deixar tudo bonitinho aqui pra vocês para esse final de semana, fechado? Então, deixa nos comentários aí, galera! Vambora! Cielo aqui pra nossa análise rápida, tá? Lembrando, tá galera, a gente não traz nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? Nós estamos aqui, vamos acompanhar juntos a movimentação do preço da Cielo. Nós temos o que aqui da Cielo? Perna de baixa pra ela, tá? Primeira perna de baixa e monta aqui o primeiro fundinho, beleza? Maravilha! Depois ela faz uma recuperação, ó, sobe bem, dois dias, volta pra baixo. Sobe de novo, volta... Ah, eu falei de Cielo sim, eu falei de Cielo quando ela veio pra cá, ó. Quando ela veio testar essa região de preço e fui criticado, ó. Quando eu fiz esse movimento aqui, ó, eu fui criticado aqui no YouTube, mas enfim, não vou dar lado pra esses caras não. Ó, então nós falamos aqui que eu tomaria cuidado por causa dessa região de preço e que ela poderia ficar dentro de uma congestão. Olha lá, né? Olha lá, olha lá. Como ela já perde a média móvel de 20 e tá perdendo a média móvel de 8, já perdeu a média móvel de 8, né? Abre caminho pra testar o fundinho, na casa de 3,90. Então a gente pode acompanhar a Cielo aqui, que ela já testou o fundo, fez fundo duplo e tá abrindo o caminho pra fazer um fundo triplo. Tem uma análise de fundo triplo que você pode acompanhar assim, tá, ó. Três toques de fundo e aí você tem a última perna replicando a primeira perna. Mas, mas, eu trabalharia aqui com uma visão que o quê? Vamos esperar chegar nesse preço de 3,90. Vamos ver qual vai ser o sinal no gráfico aqui, que aí sim a gente pode montar alguma projeção pra pegar alguma porrada dessa pra cima. Fechado? No momento eu não vejo nada pra ela, muito menos venda. Por quê? Porque já tá próximo do preço, ó, tá? Tá próximo do preço. E aqui eu também não compraria, porque eu ainda vejo o papel caindo, ó. Você vai tá entrando debaixo de uma faca, a faca caindo, tá? Só pra pegar ela, eu não faria isso, esperaria vir pra cá, testar essa região de preço. E aí sim, se deixar algum candle comprador, a gente pensa aqui em alguma coisa pra pegar uma porrada dessa pra cima. E se também acontecer, lembrando que, se a gente colocar o gráfico semanal, assim como nós fizemos em outros ativos, na análise de hoje, eu vou deixar até o link aqui em cima, ó, pra você clicar na playlist, tá? O que que você tem? Você tem a célula fazendo perna de baixa, ficou de lado, ó. Tá corrigindo lateralmente, tá? Perdendo as mínimas aqui, abre caminho pra queda, e a gente pode até replicar essa perna para cá. Então, primeiro ponto. Gente, não fique buscando comprar no fundo. Calma, deixa o fundo ser montado, entendeu? Quando que um fundo é montado? Quando vem, ó, veio, opa, deixou um candlezinho de dúvida, e aqui faz um candle rompendo a máxima desse aqui. Aqui você tem um fundo. Não vai tentar comprar nesse aqui, porque você não sabe que hora que vai parar de cair. E não necessariamente, se fizer um candle assim, é que montou um fundo e agora vai subir, né? Pois pode muito bem já fazer um candle assim e continuar caindo, tá? Por isso que, na minha opinião, o stop é vida. Stop é importantíssimo para as operações de swing trade e day trade, e até position trade. Fechado? Maravilha? Tamo de olho na cielo também. Direcional e cielo, tamo de olho nas duas. Galera, não esquece do like, 8h30 da noite. Vou fazer agora também um vídeo no Instagram. Agora não, agora eu vou jantar, vou tomar uma ducha, depois eu vou fazer o vídeo no Instagram, falando um pouquinho sobre o pronunciamento do Banco Central Europeu, tá? Quero comentar com vocês um pouquinho sobre isso no nosso vídeo, tá? No nosso Instagram. Meu Instagram está na descrição desse vídeo, arroba lucasepena. Me segue lá que nós vamos fazer esse vídeo sobre a Christine Lagarde, tá? Que é ali a presidente do Banco Central Europeu, falando, trazendo a projeção de PIB para a zona do euro. Fechado? Valeu, valeu, valeu. Nos vemos amanhã aqui no YouTube, na live de abertura. Mais no Instagram. Daqui a pouquinho a gente se fala. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau.